E aí, pessoal! E aí, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, meus amores? Nossa, que gay! Hoje, a pedido de várias e várias pessoas, a gente vai fazer um vídeo sobre a documentação. É, no último vídeo que a gente gravou falando sobre como a gente veio parar no Japão, muitas pessoas pediram pra gente explicar as coisas, como foi o procedimento, pra gente tirar a documentação pra vir pra cá, né? Muita gente tem dúvida, muita gente tá vindo, então a gente vai fazer um pouquinho de como foi pra gente... A nossa experiência pra tirar todos os documentos, os documentos necessários. Eu acho que o primeiro de tudo, gente, é vocês arrumarem uma agência de viagem que mande o pessoal pro Japão, uma agência confiável, porque fazer os documentos tudo à parte é muito difícil, ainda mais se você tá vindo pela primeira vez. A agência que a gente procurou lá no Brasil foi a TGK. Pra vir pra cá, e aí ela serviu como uma ponte com a Fugiarte, né? Que no caso é empreiteira. É diferente, empreiteira e a agência não é a mesma. É. Primeira coisa que vocês vão ter que procurar depois disso vai ser o passaporte. Passaporte? Passaporte, primeira coisa é o passaporte. Para de lamber eu, pessoa! Que ambe... Como é que faz, gente? Vocês têm que entrar no site da Polícia Federal, viajando um horário na Polícia Federal, e aí marca, né, pra tirar o passaporte. Se você tiver passaportes antigos, você tem que levar pra poder renovar, no caso, né? O passaporte durava cinco anos. E se você acabar perdendo alguns desses passaportes, você tem que pagar, no caso, o dois. O seu que você vai renovar e o antigo que você perdeu. Aí sim, você tem que pagar um bagulho que você já tinha, só perdeu. Negócio que nem vale mais. Esqueteiro. Na falta de um, eu tenho três. Fico com quinze. Fico com quinze. Passaporte? Ok, tá na mão aqui, ó. Esqueteiro. Ah, esse é o meu. Ah, eu virei mulher agora, gente, ó. Esse aqui é o meu passaporte, tá? Eu virei mulher, tá? Uma orientalzinha aqui. Liguei a chiqueteira, é nóis. Precisa apagar esses micos mesmo? É isso aí, é nóis. Não, mas mico, mico, é se você mostrou os antigos, né? Ó, aqui tá bonito, gente. Esse é o visto. Tá, agora eu vou apagar um pouco de mico, gente. Por favor, não se assustem. Que porra! É essa! 2002. Ah, era a monocelha aqui, senhor. Deixa eu ver. Esse daí eu não lembro. Ai, que horror! Deixa eu ver. Aqui você já tava comigo, como você tinha coragem? Eita desgranha! Ah, melhorou um pouco, né? Prefiro agora. Continuando, então, o primeiro passo, vocês foram até a agência, tiraram as dúvidas por lá e... Tiraram o passaporte na Polícia Federal. O passaporte demora em torno de uma semana pra sair e a gente pagou... Quanto pagou? Quanto pagou? 156 na época. 156 na época. Validade de 5 anos? 5 anos. Agora, o passaporte vale 10 anos. 10 anos. E o preço, gente, é o melhor de todos. 257 reais e 25 centavos. Uou, Brasil! Em um ano, essa porra subiu 100 reais. É pelo fato do prazo ser maior, né? Eles... Ah, daí tem que... Ah, é, né? Porque se era 5... Agora 10. Ó, a gente vai citar agora os documentos necessários que foi pedido pra gente, tá? Pra tirar o visto. Eu sou o Sansei. Nisei já é outros 500. É mais fácil, tá? E Yonsei, no caso, agora... Você também é Yonsei, né? É, vamos explicar direito isso também. Eu sou descendente dos dois lados. Tanto da mãe quanto do pai. Os dois são... Oh, yes! Sangue é puro. Sangue é puro. Então, é... Só que pelo lado da minha mãe eu já seria a quarta geração. E pelo lado do meu pai eu ainda sou a terceira. E a quarta já não entra mais. Então eu tive que fazer toda a documentação pelo lado do meu pai. Sabe por que a quarta não entra mais? Por quê? Eu não sei. Por quê? Não. Então eles dizem assim que a quarta já é... Já tá muito longe da primeira. Então eles não tem tanto costume japonês. Não tem muito contato com os japoneses. Então é... Tá muito afastado da origem, entendeu? Mais ou menos isso que eles tentam explicar. Mas já tá em votação pra tentar entrar os Yonseis. Porque tá faltando mão de obra no país. A pessoa que é Yonsei já não consegue entrar hoje. Sim. Certo? A não ser que seja menor de idade com os pais. Certo. Agora vamos listar os documentos... Mais alguns documentos, né? Que foram pedidos pra gente. Pedido pra... Ó, gente. A gente vai falar... O Sansei. Porque eu sou o Sansei. Sansei. Sim. Nossa parte. Vamos citar a nossa experiência aqui. Dá a cola aí porque... Não dá pra lembrar tudo, né? Depois do passaporte a gente preencheu o formulário do... Pedido de visto. Se for fazer particular, isso aí você encontra no site do consulado. Se for fazer com a agência, a agência já manda pra vocês, tá? Pra frente. Outro documento. Outro item. Ó. Item. Como estamos. Bom, outro item. Você vai precisar de fotos 3x4. Facinho. Pro visto e pro usar o caso, né? Pro usar o caso. Fotinha. Tira lá. Fotinha. Pra gente, que é Sansei e cônjuge, né? Então o que que a gente é? Cônjuge. Ah, tá. Cônjuge. Eles pedem antecedentes criminais. Doi. Da polícia federal e da polícia civil. Eu acho errado por quê? Porque Nissei eles não pedem. Eles só pedem pra quem é Sansei. Nissei então não é vagabundo, não tem passagem pela polícia. Eles dizem assim que porque Nissei é considerado filho de japonês. Japonês não mexe com essas coisas aradas, né? Não. Tá bom. Então o preconceito já começa aí. Vai precisar também, pessoal, da cópia autenticada do RG. Seu próprio RG, certo? É... Precisa também da certidão de nascimento, só que no caso do descendente. Apenas do descendente pra vocês entregarem pra agência, no caso, né? Isso. Que constem o nome dos avós, dos pais descendentes, na certidão. O RG do pai ou da mãe descendente. Do descendente. Isso. Quer dizer, o que seja descendente. É isso aí, cara. Vai precisar também da certidão de nascimento do pai e da mãe ou... Do lado descendente. Do descendente. O pai ou a mãe, o pai ou a mãe. Não precisa ser os dois, certo? Autenticado, gente. Pelo amor de Deus. Autenticado. Todos os documentos autenticados. Também a cópia autenticada da certidão de casamento do pai e da mãe, no caso de vocês, tá? Tá, mas a pergunta... E se eles são... Se eles foram divorciados? Tá. No meu caso, eles são divorciados. Então, mesmo assim, precisa, tá? Precisa provar que eles foram casados, que eles tiveram vínculo e é isso aí. Nesse ponto, é melhor vocês se... No caso, se não forem casados também ou nunca casaram eles. E se informar um pouquinho melhor com a agência. Também o RG dos avós japoneses. O RG dos avós japoneses. Eu não tenho avô japoneses. Pum! Tá falando do meu? Pum! Ai! Vai precisar também da certidão do casamento dos avós, certo? Descendentes. Tudo dos descendentes. E todas cópias autenticadas. Autenticadas. Tá bom? Então tá bom. A certidão de casamento dos avós é só se no caso não entrar no cosec, tá? Que é outro documento que vocês vão precisar solicitar. Então... Outro que vocês... Então... Chegou no ponto já. Tão rápido. É o... Cópia... É a cópia? Não, esse daí só existe cópia. Não existe autenticada. É só a cópia. Esse daí é a cópia, eles pedem do cosec toron. Que chama... Cosec toron. O que é cosec toron? É... Explique-nos. É como se fosse uma certidão de nascimento da minha avó, constando a árvore genealógica toda da nossa família. Entendeu? O pai dela e tal... Geração, geração. Isso. Aí ela tem e já é constado que ela é casada com o meu avô. No próprio cosec. É... Minha avó já é falecida, né? E aí a gente precisa também entregar a certidão de óbito. Se no caso vocês tiverem os avós ou os pais falecidos, também precisa entregar a certidão de óbito. Ah! E... Pra que que precisa da cópia do cosec não original? Então... É... O cosec, gente, quando vocês pedem o original, ele só dura um ano. Tá? A validade é de um ano. Um ano. Isso. Então vocês precisam da cópia. Aí vocês mandam pra agência. A agência vai ligar na província que sua avó, avô, pai nasceu. E aí eles daqui do Japão vão mandar o original como se fosse uma segunda via lá pro Brasil pra poder usar. Então vou seguindo acompanhar a linha de raciocínio, né pessoal? Então pessoal, pros mestiços já tem, mesmo que seja sansei no caso, né? Sansei, nissei... Sendo mestiços, sendo... Sendo mestiços... Assim, os pais não sendo os dois japoneses, um brasileiro e um japonês... Isso. É... Precisa mandar fotos, desde a infância, com os parentes, sejam descendentes. Até o atual momento que vocês estão solicitando aí pra poder ir pro Japão pra trabalhar, entendeu? Isso. E agora vamos falar assim no nosso caso, né? A gente casou. Ele não é japonês, nem descendente. Imagina, eu pareço pra cacete com um japonês, mano. Então como é que a gente fez, né? Qual é que foi a burocracia pra cônjuges, pra marido, mulheres de descendentes. É... A gente também teve que enviar foto, né? Foto, a gente mandou... Muita foto. A gente mandou... Bastante foto, né? Foto do casamento. Eles pedem pra mandar junto com a família. As fotos assim, que tá só nós dois sozinhos, falaram que não era muito bom. Era bom mandar fotos com os familiares descendentes. No caso, pra dizer que tem vínculo. E quase a gente não tinha muito, né? É, mas no casamento mesmo. E algumas fotos que a gente fazia. É, então no nosso casamento, dos parceiros, né? Mas... Só que aí, não é só mandar. Atrás da foto, você tem que escrever o nome de cada um que tá na foto e a ligação. Quem é aquela pessoa. Uhul! Muita burocracia. Muita burocracia. Eles pegam muito no pé com isso. Então tem que deixar tudo bem, muito bem explicado. Bem claro. Bem claro pra eles mesmo. Porque qualquer coisinha que eles acharem que não tá... Tá errado. Isso. É porque existe muito casamento pro contrato. Então eles tentam fazer de tudo pra... Né? Seguir retinho. Outra coisa também foi... A gente teve que escrever uma carta contando o nosso relacionamento desde o início. Desde o namoro. Como é que a gente se conheceu, tudo e tal. E aí, teve que mandar pra eles traduzirem e mandar pro Japão também. Pra ver se aprovasse. Se não aprovasse só isso, a gente já não via pro Japão. É. E também comprovantes de endereço que comprovem que a gente mora junto. É. Tipo, do meu nome, do nome dele, no mesmo endereço. Precisou autenticar? Não. Não precisa? Só a cópia? Só a cópia. Pra poder vir pra cá, não precisa casar e depois esperar o prazo de um ano pra poder vir pra cá. Pra você mandar sua certidão de casamento, você não pode mandar sua certidão de casamento quando você casou. você tem que tirar uma segunda via porque eles querem ver o recente. Tipo, que você casou lá atrás, mas que você ainda continua casado. Então, mesmo que você tenha certidão de casamento antigo, você tem que tirar uma segunda via pra poder mandar pra eles. Até eu não sabia dessas coisas erradas. Não, eu fui tirada. Porque quem viu praticamente todos os documentos foi ela. Então, vocês vão precisar também mandar um contrato. O que é? É a cópia? Controto. Contrato provisório de trabalho. Contrato provisório de trabalho. que a gente ia pra aquele destino. Isso. Se no caso vocês não tiverem, não saírem do Brasil já com o trabalho fechado, precisa mandar, tipo, que alguém aqui no Japão tem como sustentar vocês, entendeu? Bom, o nosso visto acho que foi uma das partes mais enroladas. Porque demorou, além do prazo que foi estipulado. O prazo pra sair é de 45 dias. Isso. Só que no nosso caso demorou exatos 73 dias. 73 dias. Ou seja, foram 30 dias a mais, né? É, praticamente. É, praticamente 28 dias a mais. É, porque assim, como eu já tinha vindo pro Japão, eles quiseram investigar o passado, sabe? Pra ver se não tinha feito nada de errado. Foi muito, muito, muito investigado. Porque se ela tivesse alguma irregularidade aqui no Japão... Não entrava mais. Já, já ia... Barra ali já, né? Porque tá muito buraco. Algum problema ia ter. Então, provavelmente a gente nem poderia entrar aqui no Japão. Sim, foi o ponto mais demorado, que mais enrolou nossa viagem, foi o visto. Porque atrasou bastante até, né? Atrasou muito. Um mês praticamente a mais. Mas, enfim. Estamos a cá. Bom, agora chegando aqui, né? Já no aeroporto eles vão providenciar pra vocês usar o kado, né? Que aqui eles falam o Zaireo Card. Mas é o Zaireo Card. É como se fosse o quê, mano? Um RG. Um documento. É um cartão de estrangeiro, né? Pra você... Pra você estrangeiro. É o antigo... Como que era? Gaidin Toro, né? Que mudou pro Zaireo Card. Já vai lá direto. Já no aeroporto, vocês desembarcando no aeroporto aqui no Japão, eles já vão te emitir, né? O documento. Chegando na prefeitura da cidade que vocês vão morar... Já leva o Zaireo. E pede pra cadastrar o endereço. Exatamente. Exatamente. Ah! O passaporte também, esqueci de falar. A foto é tirada na hora. Não precisa levar a foto. Antigamente precisava. Agora eles já tiraram na hora. Ah, é. Eles tiraram na hora, lá na Polícia Federal. O valor total que a gente pagou na documentação no Brasil foi algo em torno de R$470,00. Foram R$80,00 do COSEC, R$30,00 dos serviços da TGK ali pra fazer a tradução, certo? Mais R$160,00 de cada visto, né? Cada visto. Naquela época a gente não sei se subiu, tá? Provavelmente agora tenha subido, né? Porque... Tudo sobra. Então, chegando aqui, a gente já tava ciente de todos os valores. Os valores que eu digo é os valores que a gente ia ter que pagar da passagem, em todas as despesas, entendeu? Assim... Pra vir pra cá e pra morar aqui, entendeu? Que foram... Foi em R$300.000 de cada um. R$300.000,00. R$300.000,00, né? E como é feito isso? É parcelado, gente. Eles parcelam. Como ele ganhava mais, ele pagou menos tempo, né? Menos tempo. 5 meses. Eu paguei em 5 meses. 5 vezes de R$60.000,00 descontado no meu pagamento, né? E o dela foi 6 vezes de R$50.000,00. Descontado também do pagamento dela. Só que por ser financiado que tá esse preço, né? Porque uma passagem comum... Você vai pagar mais barato. Bem mais. Você pode... Acho que tem opção pra poder pagar a parte, a passagem, se você não quiser ficar com nenhuma dica, entendeu? R$300.000,00 é o valor de ida e volta duas vezes. Duas passagens de ida e volta é R$300.000,00, gente. Isso. Só que aí nesses R$300.000,00 eles colocam todo o serviço, a despesa de... É. Eles vão buscar você. Eles já compram sua passagem e tudo mais. Eles já deixam tudo no esquema. Você não vai precisar fazer nada nessa parte de passagem. O aeroporto, eles já estão lá pra te dar uma assistência. Chegando no Japão aqui eles também já têm assistência. Levam até o apartamento. No outro dia eles levam você pra fazer a documentação ou pra... Enfim, levam você na prefeitura pra cadastrar tudo lá, né? Uhum. E é esse valor, R$300.000,00 por cabeça. Também pelo fato de ter como parcelar, né? Porque não é todo mundo que tem um valor assim pra dar negócio. É. No começo até pesa falar pra vocês, viu? Porque... É foda, né? Você chegou agora e já chega com dívida, né? É complicado, mas... Em outros, se for ver, também é bom, né? Você tem como parcelar e não vai precisar gastar uma grana com passagem e nada assim na lata. E também é um fato garantido que pelo menos nesses seis meses você vai estar na empresa, né? É, porque... É uma garantia. É como se fosse uma garantia, né? Bom, mas então acho que é isso, né, pessoal? A gente tentou explicar um pouco pra vocês... De como foi a nossa experiência. A nossa experiência. Meio bagunçado, né? Mas saiu tudo os documentos, tudo certinho. A gente correu atrás de tudo. Hoje estamos aqui, né, amor? Já faz um ano e pouco. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês, né? Se vocês ficaram com uma dúvida aí... Comenta aqui. Comenta aqui. Comentário aqui embaixo aqui. E a gente vai responder vocês. Algumas pessoas fazem alguns comentários que a gente, infelizmente, não tem como responder, pessoal. Porque a maioria dos vídeos que a gente grava é mais experiência nossa. Como aconteceu tudo pra gente vir pra cá e tudo mais, enfim. E algumas pessoas perguntam algumas paradas e fica sem resposta. E não é porque a gente é chato, não é porque... A gente não sabe mesmo, entendeu? O que a gente tem que explicar nos vídeos é o que a gente passou e o que a gente vem passando, entendeu? Beleza? Não fica mal com nós não, tá bom? É nóis. Acho que é isso. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Ah, daquele jeito. Manda aquelas sugestões de vídeo pra gente. Todas as dúvidas. O vídeo que vocês tiverem aí pra gente gravar. A gente vai falar pra vocês tudo o que vocês tiverem. Curiosidades. Beleza? Aqui. Se inscrevam no canal. Por favor. Ajuda a gente. Ajuda a nós. Aquele likezinho maroto, né? Como sempre. É nóis. Valeu e é nóis. Até a próxima.